Parceria. Parcerias e sociedades não são maravilhosas? Não! Brincadeira, são. Mas, você nunca viveu a situação de alguém pedir pra você fazer um trabalho por um preço bem menor do que o que você cobra? Isso acontece às vezes, né? Uma amiga minha me ligou um dia e pediu pra eu dirigir um evento pra ela. Ai, por favor, me socorre, meu cliente e tal, e eu só tenho a verba tal. Eu falei, lógico, te socorro. Fui lá, socorri. Atendi, era uma agência nova, então também era legal pra mim fazer um network com gente nova. Tudo bem. Passou um mês. Ai, Sheily, que bom, então vai ter outro evento, você pode dirigir pra gente? O valor é X. O mesmo valor que ela tinha me oferecido da vez anterior. Falei, olha, como eu expliquei pra você aquela vez, meu valor é Y. Passou um ou dois dias. Ai, Sheily, não consegui Y, nós vamos fazer com outra pessoa. Passou um tempo, ela tava sem trabalho, pedindo trabalho. Chamei ela pra trabalhar com minha assistente e perguntei quanto ela queria. Todos os assistentes ganham X. Ela pediu dois X. Ela pediu mais do que ela tinha pago pra mim pra eu dirigir. Não fechamos o trabalho. Passa mais um tempo, a pessoa me chama de novo. Olha, vai ter um evento de atal, você pode dirigir pra mim? Posso, meu valor é X. O mesmo de sempre. Nunca alterei, nunca aumentei. O mesmo de sempre. Esperei uns três dias. Nada. Nunca nem me respondeu. Então, vamos analisar o que é uma parceria. Gente, parceria te dá, no mínimo, oportunidade. Ou vai te dar carinho, vai te dar afeto, vai te dar dinheiro, vai te dar oportunidade. Mas não é parceria se você sempre tá apertando e não abraça. E eu queria que vocês tivessem atenção com isso. Porque é quase absurdo, assim, a quantidade de pessoas que faz esse tipo de proposta indecente. Não chega nem a assumir o que tá fazendo, sabe? Eu tenho um amigo que ele desenha os potinhos do dar e receber. Então, se você tá com o potinho de dar, 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 cheio, você começa a receber, receber, receber. Se você tá só recebendo, 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 chega uma hora que você precisa doar também. Não dá? Não dá pra você só receber. Nem pra você só doar. Se essas relações não estão equilibradas, elas se rompem. E essa é uma das tais das leis sistêmicas também. Então, é importante avaliar o que é uma parceria real. Fazer ela ser produtiva pra todo mundo. Tá bom, minha amiga? Para de ser cara de pau. E de ficar me chamando pra trabalhar sem me pagar o que eu mereço pelo meu trabalho. Uma vez é uma coisa, duas vezes é outra coisa. Agora, meu, como você tem coragem de fazer isso? Faz mais não, é feio, tá bom? É feio. E essas pessoas que não pagam o que os outros merecem são as que geralmente ficam sem trabalho. Então, equilibra aí. Paga o que as pessoas merecem pra que elas também te paguem o que você merece, né?